Olá, a paz do Senhor, membros do canal Rede EBT. Esse que vos fala é o seu amigo em Cristo, Samuel Marques. Está em que minhas mãos a revista Betel Dominical, do primeiro trimestre de 2019. A revista adulto que vai tratar nesse trimestre da Enfermidades da Alma 2. Vale lembrar que Enfermidades da Alma, volume 1, foi lecionado no ano de 2014. E voltou em 2019 com o tema Enfermidades da Alma, volume 2. Que tem subtítulo Buscando orientações divinas e bíblicas para o tratamento de distúrbios emocionais e outros transtornos. Buscando orientações divinas e bíblicas para o tratamento de distúrbios emocionais e outros transtornos. Temos como comentarista o pastor Israel Maia, louvado seja Deus. Então vamos lá. Lição 1 vai ocorrer no dia 6 de janeiro de 2019 e tem como tema Enfrentando e vencendo as adversidades. Textuário Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Terceiro João 1, capítulo 2. A segunda lição vai ocorrer no dia 13 de janeiro. Tem como tema Enfrentando o sentimento de solidão. Enfrentando o sentimento de solidão. Textuário Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. São João, capítulo 4, verso 14. A lição de número 3 vai ocorrer no dia 20 de janeiro. Que tem tema Tratando de comportamentos persistentes de desobediência. Tratando de comportamentos persistentes de desobediência. Textuário E ele disse Quem és, Senhor? E disse o Senhor Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos, capítulo 9, verso 5. Lição de número 4 ocorrerá no dia 27 de janeiro. Por tema Enfrentando o transtorno do sono. Enfrentando o transtorno do sono. Textual Em paz também me deitei e dormirei. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo número 4, verso 8. A lição de número 5 ocorrerá no dia 3 de fevereiro. Por tema Vencendo o desespero e o medo. Vencendo o desespero e o medo. Textual Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, verso 27. Lição de número 6 ocorrerá no dia 10 de fevereiro. Por tema Enfrentando os traumas da vida. Enfrentando os traumas da vida. Textual Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Salmo Número 118, verso 5. A lição de número 7 ocorrerá no dia 17 de fevereiro. Por tema Reconhecer e lidar com casos de bipolaridade. Reconhecer e lidar com casos de bipolaridade. Textual Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Provérbios, capítulo 8, verso 12. A lição de número 8 ocorrerá em 24 de fevereiro. Por tema Lidando com a instabilidade e hipersensibilidade generalizadas. Lidando com a instabilidade e hipersensibilidade generalizadas. Textual Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, capítulo 29, verso 12 e 13. A lição de número 9 ocorrerá em 3 de março. Por tema Textual Ora Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Lição de número 10 ocorrerá em 10 de março. Por tema Como ajudar os que sofrem com o narcisismo? Textual Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses, capítulo 2, verso 3. A lição de número 11 ocorrerá no dia 17 de março. Por tema Esgotamento físico e mental, prevenção e tratamento. Textual Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 16. A lição de número 12 ocorrerá no dia 24 de março. Por tema Conhecendo e lidando com os transtornos alimentares. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois há Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 20. A lição de número 13 ocorrerá no dia 31 de março. Por tema Como vencer a desesperança? Como vencer a desesperança? Textual Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmos, número 42, verso 11. Queridos irmãos que nos acompanham, Esperem Deus que esse trimestre será de grande valia, de grande aprofundamento para curar as enfermidades das almas. Eu convoco a cada um de vocês para que vocês façam o convite aos irmãos da vossa igreja para participar desse trimestre da Escola Bíblica Dominical, pois muitos vão se deparar com uma possível enfermidade que existe em sua vida. E é na IBD que eles vão sarar, que eles vão se curar diante da apresentação de você, professor, ou de você, professora, ou de você, auxiliar, ou até mesmo de você, aluno, sendo participante da IBD, que é uma escola onde nos traz a palavra viva e eficaz do nosso Mestre Jesus, que através do Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda. Então, eu conto com a sua participação no próximo ano, estar assíduo aos subsídios da Escola Bíblica Dominical que você vai lecionar, estar atento às dicas que nós vamos passar a cada um de vocês para que vocês possam ter uma substância a mais no ensino da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Tendo em vista, você tendo dúvida, você tendo alguma pergunta a fazer, não ouse em se ficar acanhado. Deixe o seu comentário, a sua pergunta, o seu like, e nos auxilia, nos dê sugestões e o nome do Senhor será glorificado. E no próximo ano, querendo Deus, sejamos todos ricamente abençoados por essa nova lição que tem por tema Enfermidades da Alma 2. Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe, se inscreva e deixe o seu like. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus.